E a briga não Isso, me fecha o programa da OED Galera, vai começar a corrida Ah, então eu vou lá pra corrida Sempre gravar padrão do sistema E aí galera, tudo de volta aqui no GTA Tamo aqui A gente vai despencar aqui do alto Olha que a gente vai despencar aí agora Acelera, acelera Que viadagem Vou te falar Mas o carro cai numa altura dessa Isso aí não explode, beleza Tá certo Sou vida louca, parceiro, aqui Olha lá E aí galera Caraca, caí aqui, moleque Cara, olha essa parada que top ali Essa coina tá top Pô, já cai explodindo Quem foi que foi essa coina top aqui, meu Deus Top Ah, tem que fim, pelo menos uma, né Ah, pelo menos uma, né Uma e um milhão, tá certo Essa parece top, essa parece top mesmo Não Não Alguém caiu ali, hein Já foi o Juguê, já Ué, tá certo isso? É, ué, vai, segue o caminho aí Você vai fazer o look ali Ah, entendi Hum, legal Legal, legal Entendi Caralho, que da hora Que o cara colocou ali o checkpoint de uma forma Então achei que era meio que pegadinha Não era Tá bom Não Vai, mulher Não é o carro Pode me ride, baby Pode me ride Não, carro Porra, que porra é essa, mano Que que é isso, pai É o carro do Vini, loucão ali Falou Mano, eu não consigo subir, viado Eu também não Também não consegui, não Ajusta Isso Vamos cair aqui, sereno Sereno e tranquilo Falou, Gelli Você conseguiu agora Agora eu consegui, mano Poxa, mano Que bosta Você conseguiu de primeira, Gigi? Passei de prima Caralho, meu carro voltou Ele não foi lá, não Não conseguiu pegar O meu também, mano Conseguiu subir, não? Porra, o meu não tá subindo Na segunda ele foi, sim, mano Caraca, velho Meu carro não sobe, mano Desce tudo Restaura e sobe, meu Gelli Restaura e sobe, mano E agora, Jesus O que que tem aqui? Uh Caramba Bora, bora Bora Nossa, o Didi tá longe pra caralho já, mano Ih, maluco Vai ter um espiral aqui Bolado aqui Aí sim, Didi Dá aquela pausadinha pra espiral É mesmo, Didi Acho justo Nossa, mano Nossa, que da hora a espiral, viado Que burro também que eu fui Nossa, agora sim Não, não, Titi Ah, o carro cai Boa Ae, cheguei, galera Isso é louco Bora, bora, bora Cheguei, galera Finalmente, passei Pronto, galera Agora pode jogar aí Já tô passando aqui já Tranquilo Ae, passei Porra, jogo muito Pô, espiral é o mano Ah, você joga muito mesmo Espiral é só nos Paranau A primeira vez que eu fico pelas costas da subida da palavra Você mais é muito, Vini Moleque Meu Deus, cara Obrigado, meu Feliz Não, o Vini sabe Pô, Vini joga demais Mas eu Ah, ele é bítono, mano Tô sempre assistindo a gameplay dele pra tentar aprender um pouco, cara Aprender um pouco, né Obrigado, Titi Sim Muito obrigado, cara Não, não Nossa, para que não tenho Vocês sabem que eu espelho muito de vocês, cara Que eu suposto, mano Porra O pouco que eu sei Sabe que eu tô sempre assistindo seus vídeos, cara Eu sou grato por ter você como um amigo, cara De coração aí e tal Ah, meu Deus Para com isso, cara Para com isso, cara Para com isso, cara Para com isso, cara Vou chorar Já terminou? É ponta a ponto só, galera Ah, que lixo, cara Ah, lixo Tinha que ter a segunda volta, pô Ué, mas é ponta a ponto, galera Não pode fazer nada, velho Que bosta Pô, se eu não tivesse cometido a ponta Vou deixar aí, vai deixar Vou deixar aí, vai, vai Oi, vai, vai, vai Boa, moleque O Gery vai tomar início ainda nessa corrida, velho Pô, lógico que vou, lógico que vou No contrário, o vídeo do Gery eu passo longe, mano Porque eu não aprendo nada nessa merda só Só desaprende, né, moleque Moleque, tu sabe que tu é meu amigo também, né Parceiro, isso aí Parceiro, vai caralho Bate no peito, é nóis É nóis, galera Valeu Três minutos e correntes de corrida Merecia a segunda volta, cara Ah, mano, tinha que ter mais volta mesmo, velho Ô, ô, criador dessa corrida Pô, se você estivesse assistindo isso aqui, cara Ô, dona da sua corrida Você é bem lixo, dona da sua corrida De PT, botar da corrida Foda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau